Música Sétima rodada do Campeonato Mineiro Sub-20 Otávio limpou bem pelo meio de campo, abriu para Tiaguinho Recolhe, é habilidoso com a canhota, Tiaguinho Preparou, olhou, bateu Gol Música 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 A capital é Recife Pelo menos É Aliança E a capital é Ressute Eu consegui aprender isso na escola Olha o Mac Tentou sair da marcação Foi puxado Vai tocando o Nacional Vai se aproximando ali da entrada da grande área Chamou a tabela O passe saiu Chegou Olha o Nacional chegando com perigo A batida por um gol Sai do marcador Prende, faz a volta, joga Saiu da marcação ali O jogador do Nacional O Alexandre Olha o Master Peração Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal